Durante os dias 9 e 10 de fevereiro, vai acontecer o evento Darwin Day, no campus da UFES, em São Mateus, e abordará temáticas como genética e biologia. Eu vou conversar agora com o professor Wander, que é coordenador do evento. Professor, primeiramente, muito obrigado. Eu vou começar perguntando a importância desse evento para a comunidade acadêmica e também para o público em geral interessado em genética e biologia. A teoria da evolução é uma teoria central dentro de todas as ciências biológicas e isso, todas as outras áreas que têm a biologia como base, a área médica, a agricultura, a zootecnia, todo mundo usa da teoria evolutiva, muitas vezes, mesmo que a pessoa não saiba o que ela está usando, ela está usando conceitos evolutivos para poder resolver problemas práticos do dia a dia. E o ensino de evolução e a divulgação das ideias evolutivas, muitas vezes, é bastante dificultada, porque há um desconhecimento muito grande da sociedade a respeito do que realmente é a evolução. Então, as pessoas sempre têm aquela associação de, ah, evolução, o homem veio do macaco, uma coisa bem clichê, né? E as pessoas, às vezes, não têm noção da importância que os conhecimentos evolutivos têm para a vida delas. Então, dentro desse aspecto, desse cenário, várias universidades começaram a fazer os Darwin Days, né? Tentando difundir, fazer uma divulgação científica dos conceitos corretos de evolução, e, principalmente, dentro da teoria evolutiva, e, principalmente, também, de chegar mais próximo da sociedade. Além do professor Wander, a gente vai conversar também com o professor Fabrício, que é um dos palestrantes e convidados do Garvin Day. Ele vai estar explicando para a gente um pouquinho da teoria da evolução. E eu já vou começar perguntando para ele qual é a característica que a gente mais percebe no nosso cotidiano da teoria da evolução. O que a gente pode perceber no nosso dia a dia a influência dessa teoria, professor? A importância disso é, realmente, a gente ressaltar a biologia como ciência, né? Que, comparada aí com a física e a química, por exemplo, são das ciências naturais, experimentais, das mais recentes. Ela tem um pouco mais aí de 160 anos. Então, a gente tem que, realmente, mostrar para a sociedade o valor científico dessa teoria para o dia a dia, que muito pouca gente sabe. As pessoas vão lá fazer um diagnóstico de câncer, não sabem que tem biologia evolutiva por trás. As pessoas vão trabalhar com questões agropecuárias ali, usar transgênico, né? Fazer um tipo de controle de praga. Às vezes, não sabem que tem biologia evolutiva por trás. Na verdade, a biologia evolutiva está por trás de todas as ciências biológicas. Por trás da genética, da bioquímica, né? A gente tem aí todos os princípios da biologia evolutiva, né? Que é trabalho com a origem da variação, a mutação, né? A passagem dessa variação ao longo das gerações aí pelos processos aí de fusão dos gametas. Aí a gente tem um processo que se chama deriva genética, que é um processo aleatório, né? Porque é aleatório essa fusão aí de espermatozoides e óvulos, né? E isso leva a novas combinações de genes, que é o genótipo. Você tem um genótipo, eu tenho um genótipo, né? Então, essa combinação foi ao acaso. Mas não é por acaso que nós estamos aqui, porque, na verdade, a maior parte dessas combinações não resultam em pessoas, não resultam em indivíduos. A maior parte é eliminada por seleção natural. Então, esse Davi Day também é aberto para profissionais que nunca tiveram a oportunidade de entender coisas que eles aprendem só técnica, mas eles não aprendem a ciência, a explicação científica por trás daquilo que eles estão fazendo, né? Quando você trabalha com doenças, você está trabalhando com evolução do patógeno, por exemplo, ou evolução do câncer, né? Porque as células do câncer também evoluem, elas vão acumulando variações e elas são selecionadas pelo organismo e se elas se dão bem, é ruim para nós. Vira um câncer de estágio 3, 4. E se você se interessou pelo Davi Day e quer participar, as inscrições vão até o dia 1º de fevereiro. O evento acontece nos dias 9 e 10. E para mais informações, é só acessar arroba darvindayufis no Instagram. E se inscrever no canal! ! E aí E aí E aí E aí Obrigado.